E aí pessoal, beleza? RimaSlogade aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 517 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos rapaziada. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogade rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Se tá ligado, mano, não entende nessas parada. Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake. Ronda-se, mano, o typebeat é o caralho. Eu sou independente, o próprio beatman. O próprio beatman é mais do mal. Penso que seu trap tá faltando produção. Enquanto MCs, hip-hop exagera nos luxos. Eu tô lá na minha casa, batando no free to lose. Ei, conta doce casa atrás. Enquanto esse cara, cê mais é o seguinte. Pau no futebol hype, eu tô pelo hip-hop. Evoluindo a cena, bico com tu no FL20. Ei, só que você é muito idiota, mano. É, cê tá ligado, é esquina e não teve o enigma. Até porque eu confundi o Fruit Loop. Com outra dimensão, cê tá cortando só no Fruit Ninja. É Fruit Ninja, mas cê tá pra cá. E é por isso cê é Patrick Estrela do Dudu Joga Farta. E é por isso que eu tô com o trá, sem cor. Pode vir com o sódio, mas o negrão. Aí é que traz um cigarro que eu dou um trago. E se me der uma foca, parceiro, mato você e o Bolsonaro. Se essa aqui é minha parceira, é que eu falo besteira, mas alguém se passa de uma garçoeira. Aí é que traz um cigarro, ele tá esperto. Vem de vacia, traga um cabelo, porque é um cabelo no deserto. Ei, pra você não é hip-hop e hater. Você e o Bolsonaro, suas rimes pra cada vez. Mano, o Dudu é bravo demais. O Dudu é maçã nessa batalha. O Dudu é do momento. Você tá ligado? Só que esse cara aqui não é Hilary Clinton. Só que no mundo imaginário, ele quer ser um Hilário. É uma miragem no deserto. Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário. Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu. Fez o papel moscú nas favelas e logo perceeu. Não é Hilary Clinton, você nem viu. Se é três espiãs de anos, pode ser de pé, verefilo. É mais do que depressão, tipo depressão. Sabe que depois da batalha, sua falha não é feira no banheiro. Parou que esse é roleplay, dá pra derrota. Capa da replay, tem que acontecer primeiro. Você é barco incapaz, desmente no instinto, mas agora não é o estado. Acaba de falar que ia vencer. Tá bom, antes de ser favorito. Só mentira, eu fui favoritado. Recurite, não segui, não segui disso. E é por isso que agora a louro não vai tomar dores. Você não serve pra ser MC, vira bloguense. Chora no sua derrota lá para os seus seguidores. Então, volta pra câmera, meu foco é pro hip-hop, mas além do foco da câmera, então é melhor você lutar. MC que não é capaz, incapaz, mas você pode voltar nos pés. Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés. Não, volta pra câmera, meu foco é pro hip-hop, sabe que agora o repertório eu boto inteiro. Vira o beat que eu sou hip-hop, sabe que agora o repertório eu boto inteiro. O meu jadeiro derruba seu time inteiro. E volta pra câmera, meu foco é pro hip-hop, sabe que eu vou derrubar seu corpo. Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue, aqui é cada um por si irmão, isso é pacto de grande. Tira o pato do lado igual bloods e grips, o adulto todo dominando, mano, todos os beats. Acaba de ser valente, seus kits, mas você não é um crédito, te bota no peito. Então, seu volta pra esse beat é o beat, mas sabe que eu vou mudar a sua vida. Porque hoje cedo eu acordei com a chit de vencer, igualzinho a beat no beat com o emicida. Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira. Fazendo em emicida, cê lembra do rachit. Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira. Agora clama, sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na coma. Eu dominei essa desgrama. Depois da derrota cê não chora, amigão, levanta e anda. Falante da herança, mano, cê não pegou essa parada. Herderam o maldito, dono de tudo, dono de ninguém, herderam de nada. Pode tomar essa história, essa é minha obra-prima. Dá excesso que é de seso, estilo, acaro, boleias, rima. Você não tá pensando que eu tô te pensando. Falando de nacional, vou ter que explicar o senão a esse ano. Lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, cê já gagueja aqui dentro. Sabe que eu sempre vou tô voltando pra ser beat arrombado? Cê tá achando que eu vou ser diferente quando você tá saindo do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre vou ser um pesadelo. Pesadelo, porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo, então pode pá Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Sem parar o joio do trigo, sabe que agora eu vou topar esse de roda Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o vagão Se a Gabriel esquecer do palco e eu dei nele, na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três, parece que é aniversário que você está comemorando E se no processo, na verdade fala de nacional, dentro do próximo ano Os homens, 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 as derrotas, se a gente tá somando Uma, duas, seis, com vários números, porque agora de novo eu vou ganhando É questão de eu exaltar, é questão de você ser a menor Mas enquanto eu vou ser com o tique, vivendo com o inimigo, mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo, já você vai ptk aqui pra vocês, eu não sou nada A parada, é que enquanto vocês me veem como monstro, eu vou continuar mandando essa equiprada Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Com possessão, no frio eu sou espectro, cê não me mapa, tô no FIFA e cê é espectador Então, mano, é um fato, tudo passa, não diga, ele não me matou porque tava de quatro Mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental Você tá possuído, amigo, o cara que te deu poder, foi o cara que fez foco comigo Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma O VK já avisou, eu faço isso aqui render Imagina então quando eu vou vender minha alma, hein, cê pode voltar Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive, minha alma é neste mapa Mano, o que se importa? E eu tenho apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço Até é que é o que, é o que 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 acha que quer, que é por que que você tá rimando Falando que o cara é tão ruim Que se torna uma batalha, eu ganho até duas vezes que eu tenho os anos Falando que o cara é tão ruim Dizem que é bom Tá? Mas você não Reparou Que resposta de bosta Tudo tá com um bolso cheio de dinheiro Até me pisou Então, mas só que isso é muito sorte Tô voltando pro meu norte Que razão eu ser otário Falando que essa mina fazenda na minha mão Tô cheio de milhão Virem lá de fundiário Falando que essa fala Eu tô criando esse um terreno Mano, eu vou ser uma secuela Lá de fundiário Viro de seis alas Dono desse cara Eu sou o príncipe da favela Sua rima é velha Você não entende o que é que corre na minhas artéria Você tá ligado, mano? Cada me prospera Só que eu tô respirando o ar de outra atmosfera Aê, o bagulho é louco Eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar Eu não sinto o terceiro Como você quer falar Que já me ganhou na minha vida Sua mente tá no mínimo confundida Avaí que eu ainda não acabei Tá querendo cortar pra ser ele Depois vão dizer que eu errei Mas aí, mano Você não entende como eu sei Eu sei, sei Eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei Mas sabe que esse cara agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo Tirar sua abandona de genin Se nem pro Hokage Então me chama de senpai Ele falou que esse sem batalha Não fui eu que se tem nome de amiguinho E o tal do rima é a praça Como assim? Você quer meter essa pra cima de mim Quem me zoa porque eu sou genin Naruto virou Hokage Não passou na prova de unir O que o bagulho aqui é só regresso O racional é pra mim um velho detalhe Porque porra eu já tô predestinado ao sucesso Predestinado ao sucesso, mano Mas sabe que você é muito fraco Mano, você tem um sério pro prato Mesmo você sendo genin Não serve pra sininja Então vai ser vindicado Um arulamento Tira-to Mas tá tudo bem Cê tá puto Aprendi uma coisa História é pra quem tem Então se você é um bosta Não se compara ao Naruto Até porque isso não leva a nada Agora é a prova de unir Você não trouxe kunai Cê só trouxe na bag Sua decorada Mas se você pegar essa manga Porque o bagulho é louco Aqui é olho no olho Itachi Se você quer ligar olho no olho Eu puro seu olho E você não vai tirar o Kakashi Eu sou tipo Itachi Ele é um Sasuke Ele quer me matar Eu deixo porque não passa de um idiota Tava escrevendo Decorada lá no Def Não te é Por isso que sua equipe Estranfou Veio morta Ô Cê é um Sasuke Como isso Mano agora não me espere Ê Me tá balançando O futuro Tá matando pra caralho E tava falando dois l Você não entende Porque o barulho é louco E você não conta com a sorte Não tava escrevendo rima morta Você não sabe que a vida Começa depois da morte Você não entende Mano um bagulho é louco Pra mim você é ombro de Neandertal Eu respiro um ar De outra atmosfera Porque eu vivo Em outro plano espiritual Pode falar que quando eu pego No mic se a batalha é essa Eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de estrela Lula bolusco Inveja nos outros Você ganha revolta Mas agora mano joga o praga Jude, será que ele tirou a levada Deve ser do mesmo buraco Que você caga Oh, 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 oh Tá tudo no dia Que não vai acabar Como se não tem esse rito Oh, 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 oh É por isso mano Sempre dá nosso serviço Mano tá falando uma meta Mas faz um tempo que eu queria Dar um papo pra tu Falando de emoção Chega em casa triste Escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra Produto Esse cara é muito histórico Esse cara fala muito mano Ele fez um monte de perguntas Foi de retórica Ele tá falando Te acompanha tipo No abacaxi Mas você tá mudando o plano Ei Você é meu amigo Uma temporada Você tava apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Então rapaziada Que foi a reação das batalhas Do Dudu Se inscrevam no canal Ative o sininho Para exibir todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Obrigado pelos 517 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que você mais gosta Que do canal RimaSlogade Rapaziada Tamo junto É nóis Falou